E aí 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 e eu tô com inveja né do meu que eu aqui que faz igual esse cara aqui não traz o e aí 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 E trocentos tiram mais de boas. Cuidado que tem mais vindo, mais vindo. Cadê ele? Matou? Mata ele? Você que era você que estava em cima de mim. Aí sim hein tio. Mas caralho, cadê você? Ó, já atordei um. Eu matei o outro. Que bala que eu dei, isso é louco. Cadê ele? Derrubei um. Tô sem nada de material mano. Eu matei, eu matei. Tem escardo aqui. Se eu tivesse sem. Atrás de nós, atrás de nós. Atrás de nós. Atrás de nós. Atrás, atrás. Nossa, que cabaco mano. Pô, tá subindo pela esquerda. Eu matei. Numa espira. Eu matei. Eu acho esse meuato todo. Eu hein. O que é o chanel? O que é o chanel? Boa Tirei o escudo dos dois Tá, os dois estão sem escudo E o outro Tá o do outro lado da montanha Acertei um Tirei o escudo dos dois Certo Pô, eu ia matar três de novo mano, você roubou o outro cara Sai fora safado 21 a kill 21 a kill